O pior que a gente tem negócios com El Salvador, é uma iniciativa que roda abaixo do radar. O pessoal da live aqui já contei um pouquinho da história, com a parte de notarização de documentos, cartórios, essas coisas, em El Salvador. Então, enquanto teve pessoal com Bitcoin e tal, eu fui por um outro lado e a gente está trabalhando com serviços para facilitar a vida da população, porque também tem muita gambiarra lá com corrupção, custos nessa parte notarial, essas coisas são muito caras lá. E aí eu junto com o escritório de advocacia de lá, com um cara que é bastante influente, a gente estava trabalhando. Inclusive, a lei sobre notarização que aprovou a notarização de coisas em blockchain, lá em El Salvador, ela passou pela minha mão. Eles me enviaram, eu pude dar uns pitacos lá no negócio para poder andar. Então, eu tenho uma proximidade, digamos assim, um pouco, tentando ajudar El Salvador a melhorar essa parte. Não da adoção de Bitcoin, que já tem uma galera que está trabalhando na adoção de Bitcoin, mas trabalhando na parte dos outros serviços, assim, que estão andando lá. E é muito legal, cara. É muito legal. E eu estou com esses caras, falando coisas desde 2018, já faz cinco anos. Cinco anos, e eu nunca fui para lá. Então, seria muito legal, né? Porque quando eu for visitar, eu acredito que é só questão de tempo. Quando eu for visitar El Salvador, além de visitar o lugar a passeio, eu vou poder andar um pouquinho mais com esses serviços de autenticação, autenticidade, identidade e tal. Inclusive, esse processo todo, ele ficou parado bastante tempo, por causa do buquê, ele implementando a história do Bitcoin. Então, o pessoal não conseguia andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, andou a parte do Bitcoin primeiro, para assim que estiver muito bem estabelecido, andar com o restante dos serviços. Então, essa parte, ela está bem devagar, mas eu posso, meu orgulho, na verdade, de ter participado em algum momento e continuar participando, né? Porque ainda tem contato com o pessoal lá, para melhorar esse tipo de serviço por lá. Muito legal. E foi o pessoal do Google que apresentou a gente, né? Foi um evento, a gente era incubado no Google, em São Paulo, e veio uns Googlers do mundo mentorar a gente. Um dos caras que veio dos Estados Unidos, era dos Estados Unidos, né? Que mentorou a gente, que fez a conexão com o cara de El Salvador. E aí, ele conversou com a gente, achou muito legal o que a gente fazia. Aí, ele tinha o contato em El Salvador, através do Google, com essa parte. Ele falou, cara, eu sei que os caras estão procurando soluções para isso aqui. Eles não sabem como resolver. E de todo mundo que eu conversei, você é o cara que parece que está com a solução mais encaminhada. Posso conectar vocês? Eu falei, por favor. Aí, conectou a gente, a gente começou a conversar e eu pude ajudar a guiar essa parte lá, né? Então, deixa os caras arrumarem a parte do Bitcoin, depois a gente arruma a parte de autenticação para o povo. E precisa mesmo desses serviços, né?